Olá pessoal, saindo de novo vídeo, hoje eu vou mostrar mais uma edição da revista 4 Rodas de março de 1968, edição 92, na capa esse carcelzinho 1 lindo 4 cortes, a prova do novo Ford edição 92, ano 8, março de 68, já estão dando carteira cego, jogo livre até para crianças vamos lá, vamos seguir a revista, com jeitinho sempre encontrar onde morar, caderno paulista surgindo o caderno paulista, a noite começa as 4, os acessórios do Fusco, que bacana a casa do editor-chefe, o Victor Civita, editor-chefe da Editora Abreu na época, Air France Clampics pinhão do leitor, pinhão do leitor aqui já, que legal apagando aqui da 610, bem bacana, correio técnico, ensinando a pisar, acelerar, frear, como cena fazia, garoto preto pão vermelho, jogatina aqui ó, possibilidade aqui na foto, quem quiser entrar no jogo do Paraguai o Paraguai aqui ó olha esse Aerolines que lindo, sendo testado nas mais difíceis pistas do mundo Solex, baixinho, milionário, irresistível, Porsche, olha que lindo esse Porsche olha que foto sensacional embora elegante, ele chegou a ter um motor pão duro esses carrinhos são refrigerados a ar né, mesmo motor do Fusca, a mesma tecnologia do Fusca Ford 908, claro que com muito mais potência, outro estilo, outro motor né, é só refrigerado a ar, como Fusca paletós, cardinho, deixa cair, olha esse Puma, que lindo, Puma GT bem bacana, porque irmãozinho, exportamos olha o ônibus, Mercedes olha o Fusquinha, indo embora de avião, que bacana espécies da Mercedes, da Volkswagen, governo parte para ofensiva como vendendo carro no estilo CKD né, pra montanha ou outro lugar a guerra começou, olha o Fordinho, o Carcel 1, que lindo cara surgindo aqui uma longa batalha aqui o Vox de quatro portas segredo o novo Galaxy, olha que sensacional, muito lindo né não passei no Volga olha que legal esse carro, nós testamos o carro Rússio, veja como ele comporta na estrada, vem e pensa, olha que legal Volga, nunca vi esse carro de perto não esse aqui não veio pra cá não, só testaram mesmo né o homem corre no demais, olha o Miura com exclusividade o carro parece morrer velho, olha que legal diferente né, vou colocar mais um mapa aqui, um roteiro bem bacana, a terra dos frutos de ouro, aquele de Santana, que é Bahia né guia quatro rodas, as páginas amarelas, falta rotação, veitoso corre para a glória olha que legal bem bacana, tá aí ó, finalizando mais uma edição se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário se inscreva no canal até a próxima edição valeu